É muita emoção pelo fato de ter acontecido muitas coisas aqui, né? A gente tá muito feliz com essa volta do campeão e a alegria de estar no Tatama é com ele mesmo. Vai ter jeito. O campeão tem que sofrer, né? Não é um dedo, dois dedos quebrados do pé que vai me fazer parar. A diferença do campeão e dos que param na metade. É isso, tá bom. Tô, velho. E você é o dono da situação e a gente vai fazer a nossa luta. Eu sou o melhor lutador do mundo, irmão. Já quebrou todo mundo essa porra aqui. Nem fudendo, meu irmão. Vambora, vem. A única certeza que a gente tem é que o cigano hoje vai pegar um cara muito motivado, um cara muito mais forte. E chumbo trocado não dói. Hoje foi a tua luta real. 15 minutos largando na bota. Sentной ninguna, já quebrou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.